Com a ascensão do marketing digital, as empresas se esqueceram que, em muitos casos, as vendas da porta para fora ainda são essenciais. O livro Receita Previsível, de Aaron Ross, é considerado por muitos a bíblia de vendas do Vale do Silício. Para o autor, as empresas só conseguirão pensar em propósito quando se livrarem da preocupação de não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. O método vai além das velhas táticas de contratar mais vendedores ou aumentar a carga dos atuais, afinal, quando se espera resultados diferentes, não é inteligente fazer mais do mesmo. A maior causa da oscilação financeira é a falta de fluxo contínuo de oportunidades. Logo, quanto melhor a geração de leads, maior a previsibilidade. Para isso, é preciso haver especialização no departamento comercial, pessoas dedicadas exclusivamente à tarefa de prospecção, pois vendedores externos odeiam essa parte e jamais terão tempo para gerar um fluxo contínuo, pois essa não é sua principal tarefa. Acumular responsabilidades tira o foco da equipe, além de dificultar o treinamento e avaliação das métricas. Uma equipe onde cada um faz uma parte do processo pode gerar fluxos constantes de receita, mesmo que seu produto não seja cobrado através de mensalidades. Para mergulharmos no processo, vale a pena dar uma olhada nas nomenclaturas para termos uma linguagem comum. Prospects são aqueles que ainda não interagiram de nenhuma forma com a empresa. Leads, contatos que responderam positivamente a algum estímulo, demonstrando interesse na oferta, pode ser através de um cadastro no site ou baixando materiais, ao fazer isso deixa de ser anônimo. Oportunidades, leads qualificados pela equipe e considerados com boa chance de venda, são os famosos contatos quentes. Clientes, aqueles que já trouxeram alguma receita. E campeões, além de terem comprado, indicam para outros. O processo é bem simples. A equipe de prospecção recebe os leads qualificados do marketing. E após entrar em contato por telefone e e-mail, descobre quais deles são reais oportunidades de negócio. Essas oportunidades devem ser repassadas aos vendedores externos. Ao invés das tradicionais chamadas frias, onde os clientes em potencial recebiam uma ligação inesperada, o livro sugere que a equipe de pré-vendas faça pesquisas e encontre influenciadores dentro da empresa, que podem indicar quem toma a decisão. Assim, quando o decisor for abordado pelo telefone, será por uma indicação. Esse processo se chama Cold Call 2.0. Para que o método funcione, é preciso dividir a equipe em algumas funções importantes. O primeiro deles é o Market Response Representative, ou MRR. É a pessoa que cuida exclusivamente de qualificar os leads vindos do marketing digital. É a ponte entre o marketing e as vendas da empresa. Segundo, Sales Development Representative, ou SDR. São especializados em construir e organizar listas de clientes em potencial. Qualificar esses contatos através de telefonemas e e-mails e repassar as reais oportunidades para os executivos de contas, para que fechem a venda. É o primeiro membro da equipe a entrar diretamente em contato com o cliente para conhecê-lo melhor. Como centro das pré-vendas, o SDR tem um papel fundamental em gerar oportunidades para os vendedores. Sua missão pode ser dividida em cinco partes principais. Primeiro, ele precisa conhecer o perfil ideal do cliente, para poder buscar aqueles com maior chance de comprar. Segundo, construir a lista usando base de contatos, buscas no LinkedIn e diversas outras formas. Todos devem estar em um único sistema para facilitar o controle. Terceiro, uma vez construída a lista, é hora de entrar em contato com essas pessoas por e-mail e telefone. O objetivo não é vender, mas conhecer melhor o lead. Informações como o setor, o tamanho da empresa e quem toma a decisão ajudam a separar o joio do trigo. Quarto, vendo o sonho. Esse é o momento de ligar a necessidade do cliente à solução que você oferece, fazendo o lead visualizar a solução dos sonhos. E quinto, passe o bastão para o executivo de contas. Quando o negócio estiver dentro do perfil do cliente e for identificada uma boa chance de fechamento, a partir daí o vendedor assume. O ideal é que o SDR receba uma remuneração fixa e uma comissão paga mensalmente. Ele precisa enxergar o executivo de contas como seu cliente. O objetivo é fornecer as melhores oportunidades possíveis. Fazendo isso, todos ganham. É importante que o SDR seja bem treinado assim que começar. O conteúdo desse treinamento precisa ter os seguintes itens. Outro personagem essencial no processo é o executivo de contas. São vendedores internos ou externos, responsáveis por fechar os negócios repassados pelos SDRs. E por último, temos os Customer Success. Seu papel é garantir que o cliente obtenha o máximo de benefícios com o produto ou serviço adquirido. Ele cuida da implantação e visualiza oportunidades de produtos adicionais ou renovações de contrato. Diversas empresas têm dobrado ou até triplicado seu faturamento em meses. Usando esse método, criar um fluxo contínuo de oportunidades através da especialização das funções do departamento de vendas. Espero que você consiga colocar essa lógica em prática e crescer mais que seus concorrentes. Um abraço e sucesso!